Bom dia pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo de costume para vocês verem, abri uma rebrute laranja minha, ai que maravilhosa, eu sempre tive dessas, mas fazia tempo que elas não estavam abrindo as flores, agora começou, olha a outra amarelinha abrindo aqui, mas aqui já é outro, já é outro caco, olha porque eu amo os cacos amarelos, olha que lindas flores são, mostro que eu fiz a rega deles Olha que lindo, que linda, olha outro caco de pedoinha abrindo, botões, papis, olha que maravilha, ai cinza, um rato de macaco, eu amo as flores, olha Olha aquilo lá, o tamanho que está ficando gente, está na cuia 40 aqui Olha que lindo, acho que não é tudo para eles né, está tudo lento Olha, chegou toda a questão mídia, eu tive que cuidar, mas está, nossa, está muito, olha aqui tem lixê nas mudinhas, fazia as mudas É muita prancha, e eu vou ter que fazer um jardim lá embaixo Olha que vento gente, que maravilhoso olha, olha que lindo, olha, aqui lindo 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 lindo, mudinha nova tipo de abrilinho amarelo esse Olha que rebucha, esse aqui é maravilhoso a floração dele, olha gente, maravilhosa, ele é um rabo enxertado, com o almoço vermelho É isso aí pessoal, deixe seu like, se inscreva, se inscreva no canal, quem não foi inscrito ainda, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha, vamos ajudar o canal a ver sempre, tá bom? Porque é bolobívia, linda! É isso aí pessoal, fiquem com Deus a todos, Deus abençoe todos vocês, um domingo maravilhoso para vocês, que Deus prospere muitas vezes em todos vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem Deus, fui!